Seu Edgar foi o primeiro da fila que se formou ao lado do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, no centro de Curitiba. Ele veio receber a comunhão no dia de Pentecostes, com o coração cheio de fé. Deus sempre está com nós e nos ilumina o caminho para seguir sempre adelante. Mas agora, com esta pandemia, pedimos a Deus que nos ajude, porque Ele é o que nos vai salvar. Mais uma vez, a Sagrada Eucaristia foi oferecida assim, no sistema Drive-Thru, no carro mesmo. Uma forma de oferecer aos fiéis a oportunidade de vivenciar a festa de Pentecostes, uma das datas mais importantes para a Igreja Católica. A Igreja celebra com grande alegria e efusão, porque nós estamos falando de uma presença de Jesus na vida dos apóstolos e uma assistência do Espírito Santo. na vida dos apóstolos e na Igreja. Por isso, nós católicos celebramos esta data. E mais do que os católicos, todos os cristãos celebram esse Espírito Santo que vem fortalecer, que vem animar, que vem renovar a todos aqueles que querem ser testemunhas do Senhor. Mas teve também quem fez questão de vir de bicicleta mesmo. Como todo domingo eu acompanho a missa, né? Daí eu vi o padre Reginaldo falar que ia ter, ia ser distribuída a hoste, né? Eu falei, eu tenho que ir lá. Peguei minha bicicletinha e vim até aqui para receber a Santa Hoste. Alguns fiéis vieram a pé, igual a dona Verônica. Eu sinto saudade do Senhor, eu tenho saudade da comunhão. E como eu não estou podendo participar da Santa Missa, então eu venho aqui hoje para comungar. Toda a programação foi transmitida pela TV Evangelizar, rádio e também aplicativo, deixando assim todos conectados nessa data tão especial. Nesse trabalho tão integrado que nós fazemos entre rádio e TV e plataformas digitais, tudo isso é graças à caridade dos nossos associados, em nos comprometer a levar cada vez mais, ainda mais, qualidade para quem faz parte da obra evangelizada e precisa. Que as línguas de fogo, que as línguas de fogo, recaiam sobre toda a humanidade. Após a distribuição da Eucaristia, teve a Santa Missa celebrada pelo Padre Reginaldo Manzotti e desta vez, teve a presença dos fiéis, respeitando, é claro, as recomendações do Ministério da Saúde. Jesus nas Santas Chagas apareceu. João, deixa com clareza. Jesus apareceu, mostrou as suas chagas, diz o texto, o Evangelho. Então nós estamos aqui com a imagem de Jesus das Santas Chagas. É nossa devoção. E foi o Senhor das Santas Chagas que chegou e disse, a paz esteja convosco. Muitos alimentos foram doados durante a festa e serão encaminhados pela Associação Evangelizar é Preciso. Derrama a Tua unção, batiza no Senhor. Amém.